Podem ver, nós vamos fazer até a parte 17 Marca aí, 17, parte 17 Olha galera, nós vamos fazer até a parte 17 O que é que tem? Que nem nós fizemos com o celular do Nata? Vamos? Só vai ser em pouquinhos minutos Galera, nós vamos fazer muita mais aventura E nós vamos dizer essa aventura que nós vamos falar, beleza? Só que não fale bobeira, sério, tá bom? Dá pra não conseguir ficar rico Ah, espera aí, eu vou diminuir essa sensibilidade aqui É verdade, galera É verdade, nós estamos conversando antes de seguir Mas foi mal, galera, de deixar vocês sozinhos Mas vocês sabem que eu gosto de vocês, né? Olha galera, vamos E essa água ali, vocês têm que escorrer Ó galera, eu amo vocês, vocês são muito, muito inscritos Você conseguir bater mais de 20 inscritos no meu canal Nós vimos para a parte 5 E vai até a 20 essa parte Vai até a 20 Todo dia eu e meu amigo, ou meu primo na verdade Vai vir aqui. Ô, primor, você vem aqui todo dia cedo? É, cedo, cedo. Acho que... Quem sabe nem tanto, né? Mas... Não, você pode vir umas nove horas, um pouco, beleza? Eu espero, porque daí, nesse ponto, fazemos a série, hein? Olha, galera. Aquela hora, era eu que estava jogando. Agora é o meu crime. Era uma vez de cada um. Vai ser até a parte quatro. Já vamos encerrar essa parte. Se você conseguir bater mais de vinte inscritos, nós fazemos até a parte vinte, que não falei, hein? E você sabe, quando eu prometo, eu faço, hein? Eu, meu primo, fazemos, hein? Então, bora. Tem um... Mas, pra isso, você tem que apoiar com um like. Eu, bora, 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 bora e bora e bora. E aí 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 Vamos pausar um pouco mais e mais eu já volto aqui com vocês Voltei galera Só de um pequeno corte ali Pra ver um negocinho Mas já é todo bom E aí 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 O que é isso? E aí galera, eu acho que vai sair vídeo novo lá no meu canal hoje hein O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí O que é isso? Tá ficando galera Tá ficando mais legal né galera Tchau 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 Meu Deus, galera, o que que ia acontecer? E galera, nós vamos fazer um vídeo atrás do outro E agora nós vamos revelar como nós somos Sim Comenta galera aí Se essa série tá valendo a pena Eu acho que tá 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 Galera, de novo esse barulho Eu acho que tá Você falou, conversou com a galera? Conversei, tô conversando ainda Tem que fazer logo, mano Não é mesmo, galerinha? Olha, galera, tá ficando assim Vai ter que fazer Vai ter que torcer pra o teto, irmão É muito rápido. Você não tá conversando com a galera, mano Coitadinho da galera Já valeu muito com elas Elas querem te ouvir O que é pra fazer mesmo? Eles não entenderam muito bem Na parte de deixar o like Eles querem que você mesmo fale Já deu 15 Você tá com 15 minutos Peraí Acho que já tá pronto E foi isso, galera Deixa eu pausar um pouquinho Então, galera, a casa ficou assim Muito top Até amanhã Até amanhã Valeu, galera Essa foi a casa de hoje E tchau 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 Tchau